E aí, João? E aí, Raulizandos, tudo bem com você? Olha, estamos correndo aqui Pra variar, sempre atrasando Correndo atrás do busão Correndo atrás, sempre atrasado Galera, nós estamos indo pro show do Nat Roots Lá no Instagram eu perguntei pra vocês, quem não segue ainda Raulizando no Instagram, segue aí vai estar aparecendo pra vocês e eu perguntei pra galera o que eles achavam da gente filmar um pouco do show do Nat Roots que a gente tá vindo aqui no Porto. 30 de outubro, dia do Halloween e também comemorando os nossos 6 meses de casada e o presente e nós estamos indo lá curtir e vamos filmar pra vocês o que a galera falou vai lá, filma e vamos que vamos, é isso Natal tá chegando, hein gatinha? Tá chegando gente, a cidade já tá ficando linda iluminada, fritada shit aho e falou depois vitória pôl ai que engrava eu quero viver, eu vou sonhar, eu vou sonhar, eu vou sonhar, eu vou sonhar, eu quero Eu senti você E já foi o nosso teu amor Foi, foi embora Olha só o meu teu amor Sou amor Qualquer grande mundo pode confundir sua cabeça Tanta beleza do nosso amor Iluminar Iluminar Preciso demonstrar pra ela Temer-se o seu tempo pra dizer Colocar as ideias novas O lugar de onde viajou Que a terra veio vencida Sobre as coisas Que dentro do coração Pra que eu possa ter Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Preciso demonstrar pra ela Temer-se o seu tempo pra dizer Colocar as ideias novas O lugar de onde viajou Se a dor da fé A minha história Quer de nós Tem coração Dizem a coragem A calma de um rei Os mais ferozes Os mais ferozes Mães de vento E poder sobrar O universo em torno de você Vai Isto é o seu tempo pra dizer Que as ideias novas Que as ideias novas Não vou limpar Sinto uma dor aqui Espeço em você Meu amor é bom Não vou limpar Que show Meu, na moral, que estrutura pesada Eu não esperava tudo isso Foi muito louco, né? Não tem nem palavras Foi bem louco, a estrutura pesadona do show O local, a iluminação, tudo Eu nunca tinha ido no Nacho Roots E a Clary sempre morreu de vontade Era meu sonho, gente Tá terrível só Que sócio Top Partiu casa agora, né? Já já a gente volta aí E aí, Raulizantes Bom dia Outro dia E agora eu decidi finalizar esse vídeo com mais calma E falar um pouquinho do show A gente se surpreendeu demais Foi muito louco A Clary já tinha uma vontade, tipo, absurda Já de ter ido no show do Nacho Roots Não foi possível Realizar lá no Brasil Quando a gente soube que ele ia estar aqui no Porto A gente falou Não, não vamos pegar essa oportunidade Nós fomos e valeu cada centavo A gente deixou pra comprar de última hora E aí não tinha os lugares lá da frente Mas a gente conseguiu ainda comprar lá na parte de cima E mesmo assim na parte de cima tem como você ficar sentado ou em pé E o campo de visão é muito louco Você não, tipo, não tem as cabeças que fica atrapalhando, tá ligado? Principalmente a Clary que é mais baixa Ela não teve esse problema Todo momento ela tava conseguindo assistir A estrutura é impecável Parabéns aí ao Coliseu do Porto Tá sensacional Toda a estrutura Todo o atendimento dos profissionais que receberam a gente lá Foi muito louco de verdade De longe já tá na lista já dos melhores shows que a gente já foi, já com certeza O valor que eu paguei em cada ingresso foi 25 euros Bom, esse é um valor que já tava praticamente no final já Eu comprei uma semana antes, acho que nem isso Pra mim valeu muito a pena Tanto pela banda como eu falei pra vocês Pô, o Nacho Roots é top, meu Você que é português e assiste o nosso vídeo A cultura do reggae no Brasil é muito forte E o Nacho Roots já vem de muitos e muitos anos Eu não lembro se eu filmei algum take eles falando Mas a banda já tem 22 anos de carreira Sempre produzindo material daora, de qualidade Putz, sensacional, meu A vibe do lugar, muito louco Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo mais pra descontrair, tá ligado? Ah, e se você não acompanha a gente nas redes sociais A gente só fez esse vídeo Porque eu perguntei pra galera lá no Instagram do Raulizano Que tá subindo aí agora Perguntei pra vocês lá no Instagram Se vocês queriam que a gente filmasse o show Um pouquinho Pra vocês terem ideia de como é que é A gente acabou filmando Então se você não segue Corre lá que a gente vai fazer mais votações E sugestões de vídeos Vocês podem votar por lá Se é interessante ou não fazer É isso! Muito obrigado aí a toda atenção Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um vídeo mais pra descontrair E pra mostrar também Um pouco da noite do Porto Que você pode fazer Coliseu vira e mexe Tá tendo um show ou outro Às vezes de artistas portugueses Às vezes de internacionais Às vezes de artistas brasileiros Tamo junto Muito obrigado aí a todo o apoio Estamos quase a 13 mil inscritos Então corre aí se você ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Deixa seus comentários aqui Não foi aquela mega produção Porque só foi mesmo pra deixar um registro pra vocês Mas confira os outros vídeos aí Que nós fizemos aqui em Portugal E tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Tchau 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 tchau